E o poeta Denilson Barbosa disse, Do seu lado eu já sei que não me cabe, Junto a mim só os versos nessas folhas, Não há voltas pra muitas das escolhas Que fazemos na vida, a gente sabe, Não existe ilusão que não se acabe, Nem sofrer que se faça eternizado, Só não diga esqueci por ter lembrado, Que mentindo pra mim sou infeliz, Você foi o passado que eu não quis, Que um dia ficasse no passado. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, Um grande amor não se acaba assim, Feito espumas ao vento, Não é coisa de momento, raiva passageira, Mania que dá e passa, feito brincadeira, O amor deixa marcas, E não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, Cabeça doida, coração na mão, Desejo pegando fogo, Sem saber direito aonde nem o que fazer, Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, Mas se eu fosse você, amor, Eu voltava pra mim de novo, E de uma coisa fique certa, amor, A porta vai tá sempre aberta, amor, O meu olhar vai dar uma festa, amor, Na hora que você chegar, E de uma coisa fique certa, amor, A porta vai tá sempre aberta, amor, O meu olhar vai dar uma festa, amor, Na hora que você chegar, Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, Sem teu carinho, na solidão, Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Teu carinho, na solidão, Na solidão, só de pensar me dá um arrepio, Tudo é tão vazio, sem você, amor, Não imagino nem por um segundo, Viver pelo mundo, sem o teu calor, Quando me deito, quando me levanto, Procuro no canto e você não está, Não faça isso nem de brincadeira, Que a saudade vai soeira e vai matando devagar, Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, Sem teu carinho, na solidão, Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, Sem teu carinho, na solidão, Música Música Música